E na cofunda, vai nozelo, anho sapaiaco, nem baiuaco Pique-te-te-ra-posse Oh O meu alagas é seco de branco, anko baça-baça Anko baça-baça, anko baça-baça O meu alagas é o ccene, eu vou desconfiar E anko baça-baça, anko baça-baça Limba-cara da boneca Limba-cara da boneca Umbakara ushe gumbugira Umbakara ushe gumbugira Gurindra siebra Mekunobano anamuna Limba-cara da boneca Limba-cara da boneca Umbakara ushe gumbugira Umbakara ushe gumbugira Gurindra siebra Mekunobano anamuna Acumas a massa, acumas a massa Acumas a massa, acumas a massa Acumas a massa, acumas a massa Piore ainda quando é que o povo será Daqui piore ainda quando é que o povo será Daqui nga zisekuna mongabe kulemeta Banja, daqui nga zisekuna mongabe kulemeta Banja, daqui adekele nunga matu e pupinda Daqui adekele nunga matu e pupinda Daqui nga bo kilemeta Daqui nga zisekuna mongabe kulemeta Mano de tanquecila em um bale contrôlito Everything is 그냥 Aí tudo para poder do câncer Eu skeptico o que for, śu O mas estão aqui só prendendo Ele sarau lingua Hiro bumbum general Du Republicans nando O militar nunca desiste Som forgiven derro weiß- després Rê dança av HTML Muy deseje Gente mille participar A minha cabeça Temu sal e brésynOR Aham Voxinha Mabaza Big E T Se Dima Pô esse migalho da costa patocinou Diretamente de Gorongosa Valeu aí meu próximo Voxinha Mabaza Voxinha Mabaza Voxinha Mabaza Voxinha Mabaza A Mabaza A Mabaza Voxinha 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 Mabaza